Essa discussão entre esses dois homens, que moravam na mesma comunidade, acabou terminando em tragédia. Simplesmente isso. Essa discussão acabou tendo um fim aí, simplesmente triste, onde esse rapaz, que foi tomar satisfação com o João por causa do irmão, acabou perdendo a própria vida. Os detalhes dessa história na reportagem. Coloca na tela. Na comunidade Portinho, um homem identificado por Marcelo Freitas, foi baleado com um tiro de espingarda na cabeça. Marcelo foi encaminhado para o hospital em estado grave. Essa rixa dele já foi motivo de boletim de ocorrência, audiência, delegado, é uma rixa já antiga. E hoje aconteceu, eles foram ao extremo. O indivíduo foi baleado, segundo o acusado ali. Ele foi até a residência dele, com outros elementos, que cercaram a casa dele, começaram a depredar a casa dele, tentando invadir. E segundo ele aí, efetuou o disparo. O autor dos disparos foi preso em flagrante. Ele foi identificado por João Batista Alves, de 40 anos. De acordo com o João, ele atirou para não morrer. Vou dirigir minha defesa. Eu dirigir minha defesa. Invadir minha casa. Segundo ele, Marcelo ainda efetuou dois disparos na tentativa de acertar João, que estava na porta de casa. E ele acabou revidando. A situação, o indivíduo no chão, ele estava com a cara lesionada, com um disparo, foi alvejado bem no meio da cara. E o acusado, que seria o proprietário da residência, se entregou. E foi apreendido a arma e conduzido aqui para a central de flagrante. E foi apreendido a arma e conduzido aqui.